Poxa, então era isso que cê queria Pois já que foi, então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida, ver o que vai dar Mas se passo as amiga, aquelas cretina vai querer colar Os menor vai passar a pica, vou na periquita fazer elas gozar Mas olha só quem diria, menorzinho de vila um dia mudar Acabou vencendo na vida, misturou na mídia e tem várias pra cantar Poxa, então era isso que cê queria Pois já que foi, então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida, ver o que vai dar Poxa, então era isso que cê queria Pois já que foi, então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida, ver o que vai dar Mas se passo as amiga, aquelas cretina vai querer colar Os menor vai passar a pica, vou na periquita fazer elas gozar Mas olha só quem diria, menorzinho de vila um dia mudar Acabou vencendo na vida, misturou na mídia e tem várias pra cantar Poxa, então era isso que cê queria Pois já que foi, então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida, ver o que vai dar Poxa, então era isso que cê queria Pois já que foi, então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida, ver o que vai dar Caralho, o Soneca tá produzindo demais Esse é meu mano Eric ZN Amizade hoje já nem vira 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 Amizade hoje já nem vira